Olá pessoal, beleza? Aqui é o Ivan do canal Opinião Investimento. Seja bem-vindo a mais esse vídeo. Hoje vou trabalhar com o REC11, o REC Renda Imobiliária Gerida pela REC Gestão. O REC11 é um fundo bastante polêmico, já desloquei. Coloca aí nos comentários se você tem o REC11, se você gosta ou se você não gosta do REC11. E aí, diz aí para mim, você está no prejuízo? Você analisou bem o REC11 antes de investir? Bem, eu vou analisar bastante, não vou entrar lá em muitos detalhes do relatório, não. Eu vou entrar no detalhe daquilo que realmente interessa a gente desvendar de forma objetiva o porquê dessa queda. É fato que em 2020, pela crise sanitária, não foi um bom ano para as lajes corporativas, para os fundos imobiliários de lajes corporativas. Porém, para o REC11, vem sofrendo bastante de lá para cá, caiu bastante na crise, se recuperou um pouquinho. De lá para cá, é só queda a queda e também com diminuição dos rendimentos. Mas atenção, esse vídeo não é uma recomendação nem de compra, nem de venda do ativistado. No caso do REC11, o caráter é meramente opinativo e educacional. Entenda uma coisa, só o fato de eu estar fazendo uma crítica, aliás, não é uma crítica, é uma análise objetiva da realidade que eu vou fazer aqui. Não é que eu não gosto do REC11. Também é um centro que tem uma boa gestão. Tem ali à frente o Moise Polite, que sempre faz lives, está no Instagram, um cara muito bom. É uma lenda viva aí dos fundos imobiliários que é uma REC. A arquigestão é uma excelente gestora, mas está sofrendo, a gente vai ver certas particularidades do REC, que faz com que você tem que estar de olho, estar de olho aí, para você não ter, se você quiser entrar agora, tá? Faca tá caindo, você tem que ter cuidado. Mas eu peço que, posso esquecer que você, sempre peço, você se inscrever no canal, deixar o like, deixar o seu comentário. O comentário pode ser uma crítica, um elogio, uma sugestão. Qual o fundo imobiliário que você quer ver aqui, qual o tema, qual o assunto de finanças que você quer ver aqui no canal. Cada descrição, cada like é um tijolinho na construção desse canal que traz sempre educação financeira para a galera. E a maior parte das visualizações são de não inscritos. O canal está tendo boa visualização, mas as pessoas não estão se inscrevendo. Cada vez que você se inscreve, o YouTube recomenda mais esse vídeo, os vídeos, post-its, para mais pessoas. Se você conhece alguém que tem Rect 11, se tem um amigo, de repente, que não conhece o canal, compartilha esse vídeo com um amigo. Seja um amigo só, se você tem um amigo que tem Rect, está meio chateado, o Rect está caindo, está desanimado. Quando esse vídeo dá para o seu amigo ou com algum, compartilhe com algum grupo aí, como você faça parte. Já vou logo começar, nosso querido, tão amado, status em véio. A gente vê aqui, cotação atual, R$ 72,69. Uma desvalorização em 12 meses, está puxada. Uma desvalorização de 27,6%, mais o yield está 10,54. E aí vem a primeira lição do vídeo, que não tem nada a ver, só com a Rect 11. Isso tem a ver com o aprendizado de você investir em imóveis. Quando você está investindo em fundos imobiliários, você está investindo em imóveis. Então, você não está comprando um apartamento seu, uma casa, um terreno. Não, você está comprando uma cota de imóveis, cota de fundo imobiliário, que é um pedacinho ali do imóvel. Então, veja, você não pode usar só o dividendo, só o dividendo que ele está pagando, pela porcentagem. Porque o dividendo do Rect já está diminuindo ao longo. Tem problema de vacância, agora, com a retomada da economia, as lajas corporativas estão se recuperando. Eu acredito que o Rect tem uma gestão boa, gestão que está trabalhando bastante. Não há uma crítica ao Rect 11, estou fazendo análise do dado objetivo da realidade. Não estou aqui só para criticar, estou aqui para mostrar a realidade para vocês. O fato é que o dividendo está diminuindo. A gestão está fazendo esforço danado para conseguir novos locatários. Mas isso é igual a porcentagem 10,52. A gente vai ver que está diminuindo tanto que está com mais desconto. Valor patrimonial 93,8. Preço sobre valor patrimonial 0,78. 22% aí. Tem desconto. Tem uma quantidade boa de cotistas, 79.000 cotistas. Muitos deles entraram nesse boom-mark. Se a gente for olhar aqui o gráfico de 5 anos, a gente vê que lá o topo histórico teve no dia 6 de janeiro de 2020, né? Portanto, 2 meses antes da crise, no topo da crise, chegou a R$ 124,70. O sujeito, o cara que botou lá, comprou 100 cotas, gastou o dinheiro e hoje está vindo patrimônio. Um dos caras comprou uma cota lá, R$ 124,00. Hoje a cota está R$ 72,69 e ainda recebendo menos dividendos do que recebia naquela época. Uma situação na prática bem complicada, mas como eu já falei, a gestão está trabalhando para mitigar esse problema. A gente vê no dia 15 de janeiro de 2020, pagou R$ 0,72. Aí manteve R$ 72,00 até o mês 3 desse ano, até março de 2021. Em maio caiu para R$ 60,00, manteve. Agora em agosto, eles pagaram R$ 0,5. E no mês 9, agora dia 5, dia 15 de janeiro, pingou. Aí pagou R$ 0,44. Pô caramba, de R$ 72,00 foi para R$ 44,00 e a cota também caiu. Então não é para você olhar só o dividendo. Eu coloquei aqui de uma forma, fiz aqui um slide para ficar bem didático, que é o dividend yield. É o dividendo pago por ação sobre o valor unitário da ação, caso é a cota do fundo imobiliário. Mas eu peguei a ação, você bota a preço do fundo imobiliário, vezes 100. Então se o valor unitário da cota diminui, aí o dividendo continua o mês, o dividendo yield sobe. Só que aqui o valor da cota diminuiu muito e o dividendo pago diminuiu. Só que o valor unitário da cota diminuiu muito e o dividendo também diminuiu, não tanto quanto o valor. O dividendo está lá em 10,52, porque ainda é um bom dividendo, mas está tudo caindo passivo no fundo. Deixa eu diminuir aqui a caixinha. O passivo do fundo tem aqui R$ 249,88,00 para o total de ativo de R$ 1,1 bilhão. É um fator, é uma boa porcentagem no quarto do total. Em relação aos ativos, quase um quarto é de passivo do fundo. De ver as lives aí no REC, eles não esperavam, claro, que viesse a crise sanitária. O que atrapalhou as emissões que eles pretendiam fazer em 2020, para fazer frente a esses passivos que foram usados para aquisições de imóveis. Tem aqui aquisição de imóveis, R$ 47 milhões para a cidade de Matarazzo, R$ 12 milhões para o Canópolis. Isso aqui ficou bastante pesado. O mercado desconfia disso. Primeiro que o mercado de fundos imobiliários é muito feito por pessoas físicas. A pessoa ficar, está caindo, ver as pessoas vendendo, ver caindo, ver problema de crise. Lá as corporativas, na maior crise também, foram os mais criticados, foram os choques. E as lá as corporativas, o tal do home office. Então, será que o pessoal vai voltar? Será que o pessoal vai ficar em home office para o resto da vida? Aliado a um alto passivo, é o problema das emissões, porque eu não consigo fazer as mesmas emissões para que é para captar dinheiro, para antecipar essas dívidas. Então, a coisa complicou bastante. A gente vê aqui o gráfico. Pagando, está pagando 0,72. Agora, está pagando 0,40. E outra questão problemática. Não a problemática. Essa é uma característica do fundo. É a qualidade. No fundo de lajes corporativas, você tem que ver a gestão, a localização e os imóveis. No entanto, os inquilinos. Os inquilinos são também um quarto fator, os inquilinos. Os inquilinos, eles vão e vêm a todo momento. Os 5 anos, que seja 10 anos, o contrato. Agora, o prédio, ele está lá. Você tem que ter uma boa gestão. É que é uma boa gestora. Tem que ter, com relação à localização, aí é que está o problema. E com relação à qualidade, dois ativos, alguns ativos não são prêmios. Você já está vendo aí na tela, apenas dois dos imóveis têm uma classificação triple A, que é o de Brasília e o de Evolution Corporate em Alphaville. Primeira coisa, a localização. Alphaville, Curitiba, Brasília, não são aquelas localizações óbvias. O que é uma localização óbvia? Chucre, Zaidan, Taria Lima, para lajes corporativas. Que, como você coloca Alphaville, já tem aquele problema de deslocamento. A pessoa que mora na cidade, mora no centro, mora em determinados bairros ali, o que está fora. Ali está longe da Paulista, longe do centro, está longe da Faria Lima, está longe da Chucre, Zaidan. E aí, tem vários em Alphaville. A gente está em uma boa localização. Alphaville não é lá uma localização muito boa, sinceramente. E, com relação aos de locatário, você tem elo, tem normal prevê-me sênior, os fatos também de ser os ativos A. Então, é uma vacância para você conseguir recuperar. E isso, para o cotista, é ruim, porque ele tem que ser o ativo A. Então, tem muita negociação ali. O locatário quer, na hora de um triplo A, para o locatário ficar tentando diminuir o valor do alguém, é realmente difícil, mas, quando você só tem um A, a coisa fica bem mais complicada. A gente vê aqui, total de taxa de ocupação, de 66,8%. Então, é uma taxa de ocupação bem... A gente vê aqui, o Parque Cidade, em Brasília, o edifício AAA, dá uma taxa de ocupação de apenas 39%. AAA com 39%. A gente vai ver, e tem alguns com A que estão 100%, mas, por exemplo, o de Curitiba, dá 66%. Para completar 100% dessa taxa de vacância, vai ser bem mais complicado. E esse de Alphaville, o Canopus, também, o ativo A, 45%, 55% de vacância, vai ser bastante complicado conseguir efetuar. A gente vê, assim, aqui, o edifício HX2, se você colocar no Google, vai ver, é um prédio bem... não é ativo A, é B ou C. Agora, tem os outros aqui, bonitos, difícil. Corporei, dividendo, é uma classificação A, vocês já veem que é de prédio espelhado, já é um prédio mais bonito, aqui a foto não está muito boa, já no relatório já não está muito bom. Aí, esse que é o problema. Dividendo, diminuindo, vamos voltar lá para o gráfico, eu só quero fazer um alerta, não fique chateado comigo, porque eu estou falando do REC de 11, que é para o seu bem. Eu estou aqui para passar informações. Como eu falei, a gestora está fazendo, estou conseguindo um locatário aqui, está conseguindo outro locatário ali, conseguiu recentemente um escritório de focacia, vai pegar quase 450 metros quadrados de um edifício lá de Brasília. A gestora está trabalhando. Qual a moral da história? Cuidado na hora de comprar do topo. Agora, está barato. Está barato comprar? Está. Devo comprar? Não sei. Você tem que avaliar bem. A coisa está se recuperando ainda. A economia está se recuperando. também, se eu comprar agora, saiba que pode cair mais. Pode ir lá para 70, 68 reais, ninguém sabe qual vai ser o fundo. Também não tem que te acertar o fundo. Se você acha que você olha lá, você vê que a gente está na boca, que ela está trabalhando, você pega uma parte do seu dinheiro, vai lá e compra. Beleza? Mas também não é uma recomendação. Se você quiser vender, se eu compro lá em 124. E vender agora, eu não sei se seria uma boa estratégia. Se você vender, você fica com prejuízo. Lá na frente, você consegue, quando você tiver um ganho de capital em outro fundo, você pode, você vende, você consegue abater o prejuízo no seu lucro futuro, para evitar pagar, para pagar, sim, menos imposto de renda. Deixe sua crítica, deixe seu comentário, sua sugestão. Espero ver vocês no próximo vídeo.